Música Como é que vai? Saúde boa Não foi a tua que você Mudou daqui pra melhorar Mas por entrar A casa é sua E não repara a casa humilde Que você trocou por um celular Pode tentar Fique à vontade Tive saudade de amor Que infelizmente já não há Pode falar, pode sofrer Pode chorar Porque agora você não me ganha Conheço essa mania Eu já não vou me covar mais Pode tentar, pode mular Pode chorar Pode tentar, pode até a porta Que é já morta Do lado de cá Como é que vai? Saúde boa Não foi a tua que você Mudou daqui pra melhorar Mas por entrar A casa é sua E não repara a casa humilde Que você trocou por um celular Pode tentar Fique à vontade Tive saudade de amor Que infelizmente já não há Pode falar, pode sofrer Pode chorar Porque agora você não me ganha Conheço essa mania E não vou me covar mais Pode tentar, pode mular Pode odiar Porque essa é maté Do a porta Que é já morta Do lado de cá E não vou me covar mais